Entra na roda Entra na roda, o baracadão me chamou Pra bater palma e pra tocar tambor Entra na roda, o baracadão me chamou Pra bater palma e pra tocar tambor Entra na roda, o baracadão me chamou Pra bater palma e pra tocar tambor Entra na roda, o baracadão me chamou Pra bater palma e pra tocar tambor Entra na roda, o baracadão me chamou Pra bater palma e pra tocar tambor